Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Teixeira e vim aqui responder algumas perguntas que me mandaram agora pelo Instagram. E já vamos começando aqui pelo Hugo Pablo. Qual o segredo para o atleta ter mais destaque e sucesso, não só nos palcos, mas na carreira como um todo? Abraço. Então Pablo, na verdade, manter constância sempre no seu objetivo, se manter sempre focado no objetivo e aquela ânsia de evolução. Isso vai te servir tanto na vida profissional como na tua vida pessoal. Esse é, eu acho que, alguns fatores muito importantes para seguir firme. A próxima pergunta é do Thiago Rodrigues. Qual a maior dificuldade enfrentada por você nessas competições e o que lhe motiva? Então, uma dificuldade muitas vezes é a gente ter que se abdicar de muitas coisas do dia a dia, né? Ter que abrir mão de muita coisa, mas isso também não é um obstáculo, é uma dificuldade. Então você tem que transformar o seu sonho em realidade e tem que correr, tem que correr atrás, independente de dificuldade ou não. Então, é isso aí galera, espero que todos tenham gostado e mandem mais perguntas para a gente estar se comunicando e passando um pouquinho do meu dia a dia para vocês, beleza?